Ah, compensa brigar com ela só pelo drop, mano. Ô, tem cara aqui embaixo, ó. Aceitei um pouco longe, hein? Deixa eu jogar umas granadas aí, ver se eu consigo completar a minha missão. Sacanagem. Cê viu? Cê viu? Esse cara deve ter ficado... Comigo? Tá cega. Alguém tem shieldinho pra mim? Tem shieldão aqui. Tem cara vindo. Deixa eu pegar o shieldão. Vai lá ajudar lá, Nathan. Vai lá. Eu desce em sangue, miserável. Ah, velho. Tá doido, velho. Nossa, eu nem lutei. Que mira é essa? Olha isso. Entrei. Entendi, foi nada, velho. Tentando pegar o shieldão... Tava debaixo do fone, velho. Eu tô vendo que eu não tenho ganho a esse. É, eu sei mais um. Tá nesse? É o cara aí. A 36, velho. Por causa do chute. Mas 39 só o combo. Não, 39 e... 3 negócios. Ah, o cara levou mais susto que ele. Mas o cara custou puxar 12.